Eu ouço, tu ouve, nós ouvimos. Web Rádio. JD Esporte. Aqui você ouve a diferença. Web Rádio. E agora, os melhores momentos do jogo. Com Jarbas Duarte, o maior grito de gol do Brasil. Hora certa na Vila, 4 da tarde, 7 minutos, está tudo pronto para o começo do jogo. Eu não sei como acaba, mas sei quando começa. Traz e Mendonça, mudança, começou. Rola, bola, enrola o gol. Web Rádio. Xapa. 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 Pois é, sou eu. Estou aqui, pela rede FPI, comandando as emoções de mais uma grande jornada. R, a transmissão pela rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios e internet. Mete o comando de quem, Rodrigo Sérgio? É da JD Esporte. Começo no jogo. Duas voltas do ponteiro da primeira etapa. A lateral foi cobrada, aposta de bora, vem com o timeiro do Santos. Mas houve falta para cima do René. É falta pela esquerda para o Corinthians cobrar. No comecinho do jogo, amigo Internauta. Aparece pela direita para a cobrança de falta. Amigo Internauta se prepara ali, o shake para a cobrança. O shake continua rolando ali, esperando, evidentemente, que alguém tome alguma posição para o atendimento do cara. Jogo está parado, amigo Internauta na Vila. E o presidente do Peixe está na Vila. É, Marcelo? Sim, Jarbas. O presidente do Santos, o ex-Álvaro de Oliveira, está em público, está na Vila Belmiro. Ele recebeu alta de uma internação de 50 dias. Está um pouquinho debilitado, está licenciado do cargo, mas está na Vila Belmiro. Muito bem, Marcelo. Na marca de 4, lá vem shake para a bola, dominou, caiu para o gol, caiu, caiu o cara. Ficou caído. Elevou a toça de grama, jogo, está parado, outra falta sendo apontada. É falta, Romarinho para a bola, atinou para o gol, passou na cara do gol. Ficou fora da grandeira, tentativa de bola outra vez. Apareceu, Neymar pegou, leva a falta, o árbitro de novo está parando o jogo. Fábio Santos vai levar o primeiro amarelinho do jogo. Jogo está parado, é falta, amigo Internauta no comecinho, já pintou o primeiro amarelo. René na bola, dominou na entrada da grandeira, faz a ligação, pode bater. Cícero fez a proteção, empurrou para André. André pegou o rebote na taberninha, o René ficou caído pela lateral. O Santos vem de novo. Vem na velocidade, carimou para a entrada da grandeira, para o Neymar. Neymar tentou bater para o Paulo, chegou do gol, que o Paulo André ficou fora para Neymar. Tentou o levantamento de bola para a cara do gol, bateu para o gol, ela foi fora. Mas o árbitro estava parando o jogo para apontar uma irregularidade. Amigo Internauta, hora certa na vila. 4 e 12 no meu relógio. Girando o placar. Final do Paulistão, temporada 2013 para você na vila. Ainda tem gente chegando na vila, hein? Tem um nublado, temperatura um pouco amena. Não deu praia hoje. Santos e Corinthians, 0x0 na vila. Final do Paulistão pela Rede FPI. Eu ouço, tu ouve, nós ouvimos. Web Rádio. J10 Esportes. Eu faço. J10 Esportes. Na marca de 7 vem Romarinho, vem Corinthians para a entrada da grandeira. Disparou para a cara do gol, bateu para o gol. Ela passou, passou. Ela sobra pela ponta direita para a tentativa de bola de Alessandro. Alessandro para o Emerson. Alessandro tentou fazer a finta, carregou primeiro, apareceu a zaga para cortar a trajetória da bola. Ela fica para Neymar. Tem um 2 na cola. Chegou Ralf para roubar-lhe a bola. Ela fica para a tentativa de Gil. Gil para Alessandro. Movimento de núcleo, botou o pé direito na bola lá para o Paulo André. Paulo André na bola. Tentou fazer ligação, vai disparar para o gol. Bateu na zaga. Alessandro vai ficar, amigo internauta, pela direita no seu campo de defesa. Alô, Agnaldo Coudinho está ouvindo a nossa transmissão. Alessandro Aranvinsky, Paulo Roberto Júnior. Alô, Austin Oliveira. É, Austin Oliveira está ouvindo a nossa transmissão. Alô, Chetão. Vem pela metade do campo, aposta de bola. Vem Guilu, vou continuar o Corinthians tocando na bola. 0 a 0 o placar. 0 a 0 no Urbano Caldeira, amigo internauta, com quase 10. O Peixe apertou na entrada da grandeira, tirou para o gol. Ela passa, primeira finalização do Santos. Boa, a bola para assustar o goleiro corintiano. Por pouco a bola não entra. Olhando para a terra do seu computador, passou à esquerda do seu mouse. Vem Alessandro para o Romarinho. Dominou na entrada da grandeira, vai fazer ligação. Cortou a zaga, vem por baixo. Fica fora da grande área, aposta de bola. Volta com o Cícero, na hora de bater. Bateu o Aroca, pegou o rebote e voltou para o time do Santos. Lá vem ele. Ralf, na bola, na tabelinha, levanta a cabeça, olha o posicionamento. Ele quer acompanhar, eu prefiro, na hora de bater, para o Danilo. Ela vai ficar para a Paulinho tocar na bola. Pela direita, no seu campo de defesa. Lá vem outra vez o Corinthians. Guerreiro para o Dorval. Tentou fazer ligação, ficou caído o cara. O árbitro taparando o jogo para apontar uma falta. Gezão levanta a cabeça, olha o posicionamento ali. Vai para a cobrança. Ele falta o jogo taparado do Urbano Caldeira. Vem Santos. O Corinthians pegou o rebote na sequência da jogada. Empurra para a tentativa de Cícero. Cícero para Romarinho leva a falta. O árbitro taparando o jogo para apontar uma outra falta. Taparado o jogo no Urbano Caldeira. Quase na marca de 11. Vem Paulo André para a cobrança de falta. É todo o Coringão lá na entrada da grande área. A cobrança foi feita, preferiu fazer a tabelinha de luva. Empurrou para o Naluca, a nuca para o Fábio. E o Fábio na tabelinha tentou. Felipe Anderson curtou. Volta o André. Aposta de bola na tabelinha. Empurra para a tentativa de Aruca. Aruca chegou errado na bola. Chegou o Ralf para cortar a trajetória da bola. Botou pela linha na tela. Arremesso manual. Jogo taparado, amigo internauta. Hora certa na vila. 11 voltas. Etapa primeira. Girando o placar. Do planeta. Em nome do restaurante Meninos, bem no centro de Tu, ali tem um filhão de bife e a parmigena que é dos deuses. Restaurante Meninos Giro, placar do Paulistão da temporada 2013. Na Vila Santos e Corinthians, 0x0. Nada mais, nada menos. Javás. Juarte. É Javás. Web e Rádio. J.B. Esportes. O mundo ouve. J.B. Esportes. Aqui vem pela ponta esquerda. Possa limona vai ficar outra vez para o Santos cobrar uma falta. Jogo taparado de novo, amigo internauta. Tem falta o Santos na Vila. 0x0. O árbitro do jogo pede um pouco mais de rapidez na formação da barreira. Placar de 0x0. Diria Fiore Girioti. Nada de gols, torcida brasileira. O Paulinho recebeu a falta. É uma falta para o Curingão cobrar. Amigo internauta bem de frente para o gol. O árbitro. Mas está enrolando isso aí, hein? Pelo amor de Deus. Mas que demora é essa? Prepara-se para a cobrança o time do Santos, amigo internauta. Para segurar o Santos. O Corinthians tem falta. O Marinho levantou para a cara do gol. Subiu o Bruno. Mergulhou. Empurrou a bola pela linha de fundo. O árbitro está apontando. É escanteio, amigo internauta. Tire o descanteio. Escanteio é outra chance. Danilo Eberson lá na boca do gol. O amigo internauta. E tem jogador do Curingão indo embora. É isso, Marcelo? Pois é, Jarbas. Mais um jogador do Corinthians pode estar de saída. É o Romarinho que recebeu uma proposta do Bayern Leverkielsen. Pelo Romarinho, o timão deve embolsar uma boa grana aí, viu, Jarbas? Enquanto você navega, você curte o futebol pela internet. Hora certa na vila. 4h23 no meu relógio. Girando o placar. Final do Paulistão da temporada 2013. A Santasca torcida está por aqui. A fiel torcida corintiana está 0x0. Por enquanto, um toma lá da cá. Uma tentativa indicada, sem finalização, portanto, concretizada. 0x0, 0x0, Corinthians. Eu ouço, tu ouve, nós ouvimos. Web, rádio. J.D. Sport. Aqui você ouve a diferença. O mundo ouviu. J.D. Sport. Vem, Corinthians. Danilo para o Fábio. Dominou na entrada da grande. Ela atinou para o gol. Mas o árbitro diz que não houve pena de penalidade em cima do Fábio. E o próprio companheiro Paulo Guerreiro deu uma dura no cara, hein? O Fábio foi uma cara de pau, hein? Se jogou para ganhar. Aí é que eu digo, né? Tentar cavar pênalti é uma falta de vergonha. Aí é o Paulo. O André pegou o rebote. A posse de Borrelença para a tentativa de Cícero. A tabelinha foi boa. Empurrou para o Felipe. Apareceu o Sheik primeiro para cortar e empurrar pela linha lateral. A Santasca torcida está aqui, ó. E o meu enviado tem um de cada lado, tá? Está com o smartphone para sentir o som da torcida. Aumenta esse volume, hein? Quero ouvir a galera do Santos. Aqui nas arquibancadas da Vila Famosa. É a Santasca torcida. A torcida do Corinthians também. O Neymar se jogou, se chocou com a placa de propaganda ali. Ih, rapaz. Olha a fiel torcida da Vila. É bem menor, mas faz um barulho. Vem Corinthians. Guerreiro dominou na entrada da grande. Ela vai tirar para o gol. Fora. Fora. Tinha duas chances, hein? O Emerson Sheik foi que pegou o último na bola. Passou renta. O Posse amigo internauta foi embora pela linha de fundo. O árbitro está apontando o tiro de meta. Por pouco, muito pouco. Essa bola não entra, hein? Pelo amor de Deus. O Timão está em Santos desde ontem, né, Marcelo? Sim, Gervas. O Corinthians ficou hospedado em um hotel no bairro do Gonzaga desde ontem, né? O Timão já está em Santos desde ontem. Foi muito bem recebido pela torcida. Vem Paulinho para Danilo. Dominou na entrada da grande. Ela cruzou. Cruzou na entrada da grande. Ela cruzou. Olha a bola. Tocou no Felipe Anderson. Ela fica fora da grande área. Aparece para a tentativa de novo outra vez. O Corinthians vai com o Fábio. O Fábio para o Sheik. Sheik na tabelinha. Empurra para Danilo pela ponta. A marcação é solta para cima do cara. De primeira para o Fábio. O Fábio na tabelinha. Recuperou o Corinthians. Outro. Emerson passou no meio do caminho. Apareceu o René. Jogo. Está parado. O árbitro está parando o jogo para apontar uma falta. Amigo internauta. Hora certa na vila. 4h28 no meu relógio. Girando o placar. Em nome do colégio Cidade de Tu é Anglo. Anglo. Porque tudo começa na sala de aula. Girando o placar da vila especialmente para você, amigo Guga. Alô, Gustavo Benato. Aqui o Seu Santos vai empatando com o Corinthians da Nathalie Modelo. Está 0 a 0. Jarbas do Arte. É Jarbas do Arte. É Jarbas do Arte. Jarbas do Arte. O maior gol do Brasil. Brasil. É Jarbas do Arte. Pois é, sou eu. E aqui vem outra vez o Santos. Felipe Anderson dominou para a entrada da Glândia. Atirou para o gol. Castelo, 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 Segura o goleiro corintiano. Incrível, hein? Pé quente você, Guga. Pulpou com o Peixe no Mabre. O placar do estádio Urbano Caldeira. Amigo internauta. 0 a 0. Vem Santos, dominou a louca para o Neymar. Dominou, caiu, cara. O Sheik pega o remoto outra vez. O Corinthians foi para o ataque. Lançou de novo o Edu na cena. Vai para cima. Dois jogadores caídos. O Neymar de um lado. Do Ralf e do outro. Jogo está parado, amigo internauta. Alô, Gustavo Menato. Especialmente para você, Guga. A torcida do Santos está aqui. A Santasca, a torcida, está na vila. Esse som é para você, Guga. É o seu peixe na temporada, na reta final. É a torcida do Santos. A Santasca. Vamos ver a torcida do Santos para o Guga aqui. O meu enviado. Alô, Júlia Menato. Eu tenho enviado no meio de cada galera, ó. A da Santasca, a torcida, está lá com o smartphone para sentir o som no meio da galera. Olha aí, ó. E é você. Sua bandeira, o base é a história. E o passado e o presente só de glória. Nascer, viver e o Santos morrer. Amor, tudo o que é, todos podem ver a torcida. E é a Santasca, a torcida. Menina, especialmente para você, Guga. Sabia que essa web rádio foi incentivo seu, meu amigo Guga. Por você que eu estou aqui, Gustavo. É o Santos. Na temporada 2013. É falta para o Santos. Quase na marca de 25. Amigo internauta. Nathani, gols, no estádio Urbano Caldeira. Barreira deu um passinho a mais. Parece que agora vai. Felipe Anderson autorizou o árbitro. Levantou o Cícero para a entrada da grandeira. O Cícero vai fazer. Fez! Gol, gol, gols, gols, aleluia todo. Gol! Gol, gol, gols, 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 gols. Gol, gols, 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 gols. Que bonito é? É do peixe! As bandeiras tremolando, a torcida brilhando, vindo a rede balançar. A santássica torcida vai à loucura na vila. O Santos abre o placar com Cícero. Cícero não perdoa a marca. Cícero não perdoa a marca. O seu Santos está aí, Guga. 1 a 0 para cima do Coringão. Gol, alvinês do da vila, meu rio. O Santos vive no meu coração. É o motivo de todo o meu risco. E minha marca é mais rir. Cadê a Dona Zezé cantando no meio da sala? Segura a Zezé e Guga! É a história de um passado e um presente só de glória. É a santássica torcida na vila, amigo Internauta. 1 a 0, placar do Urbano Caldeira. Pois é, sou eu. E vem Corinthians! Danilo dominou na entrada da grande. Ela vai pintar o gol de empate. Danilo dominou. Tocou, vai fazer? Fez! O gol! É do time do povo! Danilo não perdoa, marca, empata o jogo na vila. Deixando a final da temporada muito mais vibrante, amigo Internauta. Salve o Corinthians! O campeão dos campeões, eternamente, dentro dos nossos corações, salve o Corinthians! Danilo! Danilo! E empate o jogo! Amigo Internauta no estado Urbano Caldeira! Tem falta para o Santos cobrar, amigo internauta Uma a uma é o placar Aparece Felipe Anderson para a cobrança O árbitro solta olhando a distância ali O que vai acontecer? Felipe Anderson, quem sabe agora? Alô, Júlia Menato Cobrança foi feita para a cara do gol Subiu o Caccio, Caccio Saiu o goleiro Tirou essa bola fora da grande arma Que bola, hein? Pelo amor de Deus Por pouco essa bola não entra, hein? Cabiamos para a marca de 35 Voltas do ponteiro, amigo internauta Na primeira etapa, hora certa na vila 19 para 5 no meu relógio Girando o placar Para você que navega em Murphy, na Austrália Alô Henrique, um abraço Rincão, torcedor do Santos Está em Murphy, na Austrália Já bastou te ouvindo desde as 4 e 1 Um abraço, cara Obrigado pela audiência Aqui está 1x1 na vila Santos e Corinthians 1x1 O Futebol O Futebol Escanteio O Neymar cruzou para a cara do gol Roubarinho cortou A trajetória da bola Fica fora da grandeira para o Bruno Bruno Pérez A tabela foi ao fundo Tabelou na entrada da grandeira Chegou o pau do André O árbitro aponta e escanteio Um toque involuntário e escanteio O amigo internauta está parando o árbitro Está apontando a sede de bola Cruzamento para a entrada da grandeira Leão na bola Atinou para o gol Passou Na cara do gol Foi fora Olhando para a tela do seu computador Gustavo Benato Saiu à esquerda do seu mouse É uma falta perigosíssima O Fábio Santos está chegando O Paulo está caído ainda O peixe abriu O Corinthians empatou Outra chance do time do Corinthians Amigo internauta Prepara-se para a cobrança O Corinthians Amigo internauta O Gizão perde mais rapidez Na arrumação dessa barreira Mas está difícil 1 a 1 Esse placar só dá o Corinthians Na reta final do Paulistão da temporada É uma falta perigosíssima Romarinho e Paulinho São os mais pertos da bola Autoriza o árbitro Rafael está no centro do gol Paulinho na bola Paulinho na bola Atinou para o gol No poste Uma bomba Olha lá A bola está balançando A trave até agora Pelo amor de Deus Por pouca Essa bola não entra Danilo vem de novo Tentou fazer a finta Tocou no poste De novo Voltou para a tentativa De bola do Santos Empurrou para a cara do gol Atirou Rafael 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 Sai o goleiro Caramba Que pressão Nesses últimos instantes Do jogo Gente Pelo amor de Deus Placar de 1 a 1 Uma na trave Na sequência A bola voltou Puxa vida Que coisa impressionante Por pouca Essa bola não entra Amigo internauta O Marcelo Quantas finais O Neymar Já disputou Pelo peixe Olha Jarbas Esta é a nona final Que o Neymar Disputa pelo Santos Paulistão de 2009 Paulistão 2010 Copa do Brasil 2010 Paulistão 2011 Libertadores 2011 Mundial de Clubes 2011 Paulistão 2012 Recopa Sul-Americana Em 2012 Olha o garoto É novo Mas já disputou Muitos títulos Nem fare o Marcelo Jogo tá parado É falta Amigo internauta Quero dar um recado Pra você Quer comprar ou vender O seu carro Na WebAutos O maior portal Automobilístico do Brasil Você vai encontrar O melhor negócio Lá você encontra O carro Do jeitinho que você quer Então não se esqueçam Acesse o site Da WebAutos O maior portal Automobilístico do Brasil E na próxima quinta Às quatro e meia Na justtv.com.br Tem ela Roseli Bueno Na justtv.com.br Com Roseli Bueno O livro Vai acabar a primeira etapa No Estádio Urbano Caldeira O árbitro vai pedir a bola Atenção O Brasil não tem tempo Pra mais nada Pinta o árbitro Acaba a primeira etapa No Estádio Urbano Caldeira Um pro Santos Um pro Corinthians Trazer o Marcelo Santos Aqui pro nosso intervalo Alô Marcelo Santos Intervalo de partida Na Vila Belmiro Jarbas Partida final Do Campeonato Paulista Entre Santos E Corinthians A transmissão é do Jarbas Duarte Eu estou aqui Fazendo aquele Trabalho informativo E volto já já Pro segundo tempo Tá bom Jarbas Até daqui a pouco Ok Marcelo Até daqui a pouco Marcelo volta já já Pra estar conosco Na segunda etapa Aqui pela rede FPI A primeira rede De rádio Só com rádios Na internet E eu volto já já Um abraço Quero dar um recado Pra você Quer comprar ou vender O seu carro Vai começar o segundo tempo Na Vila Famosa Um a um É o placar Amigo Internauta Esse placar Tá dando o Coringão Hein Um a um O Corinthians Pode conquistar O título da temporada Nesse placar E o Santos Tem claro Um tempão aí Vai começar o segundo tempo Amigo Internauta No Estádio Urbano Caldeira Eu não sei Como acaba Mas sei quando O jogo começa Traz e Mendonça A mudança Começou Enrola a bola Enrola o gol Web Rádio Pois é Sou eu Eu estou aqui Pela rede A primeira rede de rádio Só com rádios Na internet O comando de quem Rodrigo Sérgio É da JD Esportes O mundo ouve Especialmente Para o meu amigo Robson Trindade O rei das tesouras Isso aqui A sua fiel torcida Você sabe Eu tenho um filtrado No meio das duas torcidas O cara vai com o Iphone Liga para mim Olha o som que ele captura Para você Robson Trindade Para a família toda A fiel torcida Corintena Nas arquibancadas Do Urbano Caldeira E a fiel torcida Corintena Inventou essa aqui Também Ouve aí Robson É a fiel torcida Corintena Na Vila Famosa Navegando e curtindo Nessa transmissão Amigo Internauta Atenção para a hora certa Na Vila Famosa 5 e 19 No meu relógio Cheirando o placar Final do Paulistão Temporada 2013 Luiz Cabro está em Salvador Vindo a gente A Renata está em BH Em Araraquara Alô Osvaldo Pigato Júnior Oswaldão não vejo Desde 85 Está aqui no Facebook Olha que louco Amigo Osvaldo Pigato Júnior Está em Araraquara Ouço Tu ouve Nós ouvimos Web Rádio J10 Sport Pois é É a sua rede FP Oswaldão Vindo a gente Osvaldo Pigato Júnior Está lá com a família Em Araraquara Namorada do Sol Saudade de você Oswaldão Apareça Um abraço Do tamanho Do Brasil A Santasca Torcida Do Peixe Portanto Está empurrando O time Tem uma falta Perigosíssima Contra a meta Do goleiro Cássio Olha que O meu infiltrado No meio Da galera Santista Ouve aí Robson Trindade Eu também Tenho aqui Um infiltrado No time Dos homens Olha lá É a Santasca É a torcida É uma falta Para o time Do Santos São três Quatro homens Na barreira A barreira humana Formada Para o quatro Homens Preparas É frontal Felipe Anderson Na bola Autoriza o árbitro Tensão Tiro Provocacion Pois o árbitro Já tinha parado O jogo Para apontar Uma irregularidade Jogo Tá parado De novo Amigo Internauto No estádio Urbano Caldeira E o Tite Tá no timão Já há um bom tempo Hein Marcelo Olha Jarbas O Tite Tá no cargo Desde Outubro De 2010 Ele foi Vice campeão Nacional Naquele ano E no início Da Libertadores Foi desclassificado Em 2011 Enfrentando O Tolima Ou seja Já é a segunda Libertadores Que o Tite É desclassificado E ganhou Hora certa Na vila famosa Amigo internauta Agora 5h24 No meu relógio Girando Placar Em nome de Red Team Consultoria de imagem Beleza e estilo Agora tá sim Seu Robson Nasceu um sonho Guiderizar E ter a cidade De São Paulo Um espaço Para cuidar Do corpo Da mente e do espírito Tá aí ó Red Team Consultoria de imagem Beleza e estilo Eu Jarbas Duarte Jarbas Duarte O maior gol Do Brasil Brasil Jarbas Duarte Pois é Sou eu Tô aqui ó Pela rede FPI Num grande jogo Para a reta final Do Paulistão Da temporada Aqui vem Gol Marcelo entrou Vai pra tiro de meta Amigo internauta Tá apontando Árbitro É Vai chegar Gente Do Mogi No Santos Quem é que vai chegar O Marcelo Sim Jarbas Acertou com o Henrique Que era do Mojimirim Olha lá Tá balançando Que bola Que pancada Nem pelo amor De Deus Jogo tá parado De novo Aqui pela direita No seu campo de defesa Eu falei agora Há pouco aqui Do Red Team Consultoria de imagem Beleza e estilo Fica na rua Bueno Brandão 113 Na Vila Nova Conceição É Grande Robson Caralho Você inventa Um bom Hein Robson Parabéns Estou vendo aqui O site Você Quer dar uma navegada Red Team 1010.com.br Red Team 10.com.br Dá uma navegada Jogo tá parado De novo Amigo internauto No estário urbano Caldeira Pra você que navega E curte o futebol Pela internet Hora certa Na Vila Agora 29 Pra 6 Girando o placar Do planeta Futebol Em nome do restaurante Meninos Bem no centro De Tu E Tu É a famosa Cidade de Tu Pelo Bife A Parmigiana Ó Ali no Meninos Meu caro Robson Trindade Tem um Que é do Deuses Dá pra 5 Dá pra família Toda Restaurante Meninos Giro Placar Santos 1 Corinthians 1 É uma falta Pro Santos Cobrar 20 voltas Estamos caminhando Amigo internauta Na bola O Ney Na bola Ney bate Não progou Vai fazer a finta Vai bater Vai bater Mas que demora Cícero tocou Na bola Voltou Pela direita Tá impedido O cara Mirales Estava impedido O árbitro Tá parando o jogo Pra apontar uma falta E a Santasca Tocida Tem Botar o meu enviado Pra trabalhar Senão o cara Fica cochilando Ali Fica conversando Com as mãos bonitas Tem que ficar de olho Nesses caras A Santasca Torcida Na Vila Que batuque E aqui vem outra vez Neymar na bola Tentou invadir A grande área Derrubado Chegou a zaga Pra cortar A trajetória Da bola Alivia Ela fica fora Da grande área Delilson Tocou na bola Caminha de novo Ele e a bola Escapou Bruno Chegou Bruno Pérez Pra tocar na bola E começa de novo Com o Edu Etúlio da Sena Tocou na bola Pela direita No seu campo de defesa Fez a tabelinha Ela vai ficar outra vez Amigo internauta Pela direita Campo de defesa Vem Corinthians Romarinho Pro Guerreiro Domina na entrada Da grande área Vai bater Vai bater Nada Tá impedido o cara Tá parando o jogo O árbitro Apontando uma irregularidade No ataque do time Do Corinthians Todas as quintas Às quatro e meia Na Just TV Tem Objetos e Memórias Com Roseli Bueno Uma homenagem A terceira idade Né Roseli Objetos e Memórias Pra sempre eu vou estar com você Objetos e Memórias O livro Vem o Corinthians Alessandro tocou na bola Empurrou pro Paulinho Boa bola pro René René cortou A trajetória da bola Lançou Abre pela ponta Direita Marcação Botou Perda Esquerda Na bola Tirou pro Gona Passou Foi fora Tem um três corintianos Na possibilidade de complemento Romarinho Paulinho Guerreiro Nenhum nem outro Ela foi pela linha de fundo O árbitro tá apontando Sai dele bola Tiro de meta Amigo internauta Ô Marcelo Desde quando o Muricy Tá no Santos Já que você falou aí Que Neymar tá um tempão Né O Muricy tá desde quando Jarbas O Muricy assumiu o Santos Em abril de 2011 Portanto Completou agora Dois anos No comando da equipe Santista Em 2012 Ele venceu O campeonato estadual E também A recopa Sul-americana Vem Santos Neymar Na bola Empurrou Pra Cícero Empurrou Pra entrada da grandeira Disparou Na zaga Ficou pra René Fora da área René Na tabelinha Tentou de novo entrar Vai fazer a ligação Na hora de bater Bateu travado Cara Ela fica pra René Na tabelinha René René pra Cícero Ele movimenta de novo Na tabelinha Bota pra Neymar Na ponta Neymar E vai com ele pro apoio Lançou Na ponta Chegou o goleiro Pra sair e fazer a defesa O Felipe Anderson Chegava na velocidade Mas aí o goleiro Quarenteno Saiu do gol Pro abraço Quase 30 voltas Do ponteiro Amigo interno E Campinas Marcelo Ontem deu a macaca Campineira Feliz A galera da ponte Sim Jarbas A ponte preta Ganhou ontem 4 a 2 E sagrou-se campeão Do interior Parabéns Aos amigos De Campinas Enquanto você navega Você curte o futebol Pela internet Agora 5 e 43 No meu relógio Girando o placar Em nome do Corécio Cidade de Itu É Anglo Anglo Porque tudo começa Na sala de aula Anglo Vai gerar o placar Amigo internauta Na temporada 2013 É a final O Marinho Está indo embora O Pasto Está entrando Placar Está de 1 a 1 Na vida famosa Tem falta E alteração E alteração do Santos Mais uma Temar foi derrubado O jogo está parado É uma falta Enquanto o Santos Vai mexer de novo O René Júnior Está indo embora O que é que está entrando Um perigo Um perigo tiro de meta Amado de novo De novo na vila 10 e o Brasileiro Vai começar Quando é que começa o Campeonato Brasileiro Marcelo? Começa assim Jarbas Começa no próximo final de semana O Campeonato Brasileiro O Santos Estreia diante do Flamengo E o Corinthians Diante do Botafogo Alteração Guerreiro indo embora Entrando o Douglas Tem uma falta Para o Corinthians Cobrar Amigo internauta Com quase 40 Até para a final Ih rapaz Não é na falta Gizão deu lateral Arremesso Marval O Fábio Para o Danilo Marcação foi solta Para o Fábio Empurra a peredinha Entregou errado Danilo foi embora Pela linha de fundo Tiro de meta Para o Corinthians Cobrar Para o Santos Aliás cobrar Aqui pela direita No seu campo De defesa E o foco Do Timão Passou a ser Essa final mesmo Hein Marcelo Olha Em nome da honra O Tite reuniu Os atletas E eles Dizem que vão honrar A camisa corinthiana Já que foram Eliminados Da Libertadores Nada Mais justo Do que se empenhar 100% Nesta partida Final do Campeonato Paulista Enquanto você navega Você curte o futebol JD Girando o placar 40 voltas E a tapa final Na vila O nome de restaurante Meninos Bem no centro De Tu Quintas, sextas E sábados Tem rodízio de pizza Com música ao vivo A pizza lá é bem fininha Uma delícia Na vila famosa Restaurante Meninos Gira Santos O Corinthians Eu ouço Tu ouve Nós ouvimos Web Rádio JD Esportes Levantamento Na entrada Na grandeada De Nilson Pro Pato Testou Pro gol Mas não foi fora Olha O próprio Pato Fez a ligação Botou na direita Empurrou Aí a Calabou Voltando Pro próprio Pato Meteu a testa Na bola Passou perto O Rafael Só ficou olhando A bola Passou O amigo Internauta Oh rapaz Jogaram alguma coisa Dentro do campo Ali Um, dois, três Coisas jogaram O que é aquilo Ali Chinelo Será que é um chinelo Jogo Está parado O amigo Internauta Na vila Corinthians É campeão Não tem jeito Está falando Renan O Hamilton Dias Meu vizinho Lá do condomínio Também Está ouvindo Alô Hamilton Hamilton Parabéns Pelo aniversário De ontem Uma bela festa Estive ontem No aniversário Do meu amigo Hamilton Dias É rapaz Estava cheio Estava cheio de convidados Você está chique Amilton Belo churrasco Foi muito legal Parabéns A esposa Sandra E aos meninos Também Obrigado Gente Pelo carinho De ontem Gostei muito Viu Família A família toda Adorou Jogo Está parado De novo O tempo Vai passando Amigo Internauta A fiel Torcida Corintiana Já vai Comemorando A fiel Torcida Corintiana Enquanto vão tirando As coisas Que jogaram Aqui A fiel Torcida Corintiana Vai Comemorando Fazendo A festa Pelas Arquibancadas 43 Faltando Dois Pela Na cronometragem O jogo Está parado Amigo Internauta Para retirar Os objetos Que jogaram Aqui Para dentro Do gramado Que legal O jogo Está parado O Renan Está me perguntando Quem pode ser Rebaixado O Corintias É campeão Não tem jeito O Renan Está de sertão Bora lá Confusão No Mineirão Lá também A coisa está feia O Atlético Vai ser o campeão Em Goiás O Goiás empata Com o Atlético O Nense E o Goiás E o Paulo Está comendo solto Lá também Em Goiás Chega Nessa época Do campeonato Os nervos Ficam A flor da pele Foi a verdade O jogo ficou parado Uns dois minutos Os sinalizadores Também Que aparecendo Por aqui Eu entendo Como é que os caras Conseguem entrar Com um negócio desse Policiamento Vou falar É muito ruim Vem 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 Impedido o cara. Ele botou a bola na rede, mas estava impedido, né? Sem chance. Jogo está parado. O lançamento foi do Arouca. Duval fez a finta, botou para o fundo do gol, mas não estava valendo absolutamente nada. Placar, amigo internauta, de um a um. Vai dando o Corinthians. Afiar o torcida pelas arquibancadas, a vira vai comemorando o título que está chegando. Arouca movimenta de novo para a tentativa de Bruno. A tabela foi solta e empurra pela pera direita para Edu. Edu, Dracena! Meteu uma testa na bola para o Vidalas, para a entrada da grandeira, subiu o Ralf. Ralf tira o perigo da entrada da grandeira, sobrou de novo para o Felipe Anderson. Tocou na bola, o Felipe escapou e falta. O Abitur está parando o jogo pela ponta direita para o Santos cobrar. O Arouca vai tentar fazer a ligação ali, para empurrar, para atrapalhar o cara na cobrança de falta. Felipe Anderson vai para a cobrança. Busca o segundo gol para tirar a corda do pescoço. Edu, Dracena subiu. Paulo André meteu a testa na bola de via. Arrumou para a Denilson, plantada da grandeira. Vai bater, vai bater, bateu travando de novo. Fica fora da grande, ele escapa da falta do Arouca. Alessandro tentou, chegou de novo o Pato para cortar a trajetória da bola. Alessandro, o Pato ficou caído. É uma falta para o Corinthians cobrar, sem a alternativa ao Arouca. Cometeu falta. Jogo está parado, é falta, amigo internauta. E leva o amarelinho no finalzinho do jogo. Mais uma chance no Corinthians, amigo internauta. 45, vai acabar o jogo. Tempo para aumentar, escotado, amigo internauta. Jogo está parado, outra vez aqui pela direita, no seu campo de defesa. Cobrança foi feita, levantou para a cara do gol do Irvão. Cortou a trajetória da bola. Vai ficar com o título do time do Corinthians, amigo internauta. A fiel torcida corintiana vai pulando, vai gritando. Tempo regulamentar, escotado, na vila, amigo internauta. O maior vencedor, a Paulistão, é o Coringão. Conquista mais um. Danilo com porinho, movimentação de bola. Vai ficar o turmiz aqui pela direita. Vai acabar o jogo, amigo internauta, na vila. Placar de 1 a 1. Esse placar é corintiano, amigo internauta. 46. O árbitro olhou ali para o banco de reservas. Deixa eu ver se vai ter tempo a mais aí. Levantou a... Você viu a placa aí, Rodrigo Sérgio? 4 minutos a mais. Vamos a 48... Isso! 4 a mais, 49, é isso? A Possa Ribona vai ficar outra vez aqui pela direita com a temba de Cícero. Paulo André cortou a trajetória da bola em cima na marcação. Fez a ligação para Durval. Movimento ali no Rupredu. Edu Dracena tocou na bola, caminhou outra vez para o time do Santos, hein? Para Neymar, Neymar na tabelinha, chegou Gil, cortou de novo. Ela fica fora da grande área, apareceu para Douglas. Douglas empurra em cima do Aruca, abre para o Pato na tabelinha. Vem de novo Durval, chegou por baixo. Cortou a trajetória da bola em cima na marcação. É o Santos que insiste. No finalzinho, tentou o domínio de novo o Paulinho. Chegou para o Cortou, cortou a trajetória da bola. 47. Vamos a 49, amigo internauta. Mais dois para o Corinthians conquistar o título. Ou o Santos inverter a situação. Vem de novo o Santos pela direita. A tabelinha foi solta, atirou para o gol. Cássio! Segura o goleiro! Que bola, gente. Que chance! 1x1 na Vila. 48. Vamos para a última volta do ponteiro, amigo internauta. Última volta do ponteiro na Vila. Afiar o torcido da quarentena. Vai comemorando o título! Douglas tocou na bola, caminhou pela direita. Campo de defesa. Escapa na marcação. Quem sabe mais um! Dominou na entrada da grande área. Fez a finta. Dominou. Perna direita. Progão por cima! No gol! Ela foi fora! Que chance! O Pato perdeu outra chance, gente. Pelo amor de Deus! Corre contra o tempo o Santos, amigo internauta. O Corinthians enrola. Ganha tempo. Vem Douglas, pera direita. Aposta de bola. Voltou. Vai acabar o Paulistão! Afiel torcendo a quarentena. Vai à loucura! Vai ficar para a tira de meta para o time do Santos. Cobrando amigo internauta. Aqui demora para a cobrança. Jogadores do time do Corinthians vão parando aos poucos. Afiel torcendo a quarentena. Pulando pelas arquibancadas. Aparece o Corinthians. Movimentação de bola. Pira direita. Marcação solta de novo na velocidade. Vem Corinthians! Vai conquistando o título do Coringão. O árbitro olhou para o cronômetro. Vai acabar o jogo na vila, amigo internauta. Quarenta e nove! O Corinthians vem pela direita. O Corinthians dá o... Vai soltar o grito de campeão, torcedor corintiano. Vai acabar o jogo na vila. O Corinthians é campeão dos campeões! Vigésima sétima vez, amigo internauta. Tocou na bola, foi desviada, foi linha lateral. Dá o arremesso para o time do Santos cobrar. Neymar tem a posse de bola. Controla, prende um pouco a bola. Empurra para Mirales. Tentou no mínimo de Mirales. Tocou na bola, entregou errado. Ela foi pela linha lateral. Dá o arremesso para o time do Corinthians. O árbitro vai pedir a bola, amigo internauta. Vai acabar o jogo na vila. Uma a um. Esse placar deu o Corinthians na final, amigo internauta. Apareceu o Bruno, levantou para a entrada da grandeira. A marcação foi solta. 50 já. Estamos com uma além. Volta pela direita para o time do Corinthians. O Douglas tocou na bola, caminhou de novo. Empurrou, mas o Bandeira já está apontando uma irregularidade. Imperimento. Anotado o jogo. Está parado, amigo internauta. Mas o árbitro não disse que não ouve nada. Léo na bola, voltou para o time do Santos. Abre pela direita para a tentativa de Cícero. Cícero ganha espaço. Sobrevida do Santos. Aparece pela direita. A marcação foi solta. Cícero na bola, tentou empurrar para a entrada da grandeira para o Neymar. Apareceu o Cássio. Acompanha a sede de limão. O Danilo chegou a primeira vez. A proteção, evitou a sede de limão para o Santos. Lançou para a cara do gol. Subiu para o André. Meteu uma testa na bola de via. Ela fica fora do Luizinho. Ela foi embora pela linha lateral. Arremesso. Marualta apontando o árbitro, amigo internauta. Juizão vai pedir a bola. Bruno na bola. Ele faz a ligação. Lançou para a entrada da grandeira. Subiu. O Léo cortou uma trajetória da bola. Levantou para a entrada da grandeira. Cruzou na cara do gol. Bateu. Ela passou. Foi fora. Foi embora pela linha de fundo. Tiro de meta para o time do Corinthians. Cobrar, amigo internauta. Era a última chance. Tiro de meta. O Corinthians vai ficar com o título paulista. O árbitro vai pedir a bola. Acabou. Acabou. O Corinthians é campeão. O timão do povo é campeão, amigo internauta. A fiel torcida corintiana vai à loucura no estádio Urbano Caldeira. O Corinthians é campeão da temporada 2013. O Santos se despede. Alô, Marcelo Santos. Despediu o Santos. É o Marcelo. Pois é, Jarbas. Deu o Corinthians. O Corinthians é campeão paulista do ano de 2013. Nós voltamos na quarta-feira com mais uma jornada esportiva. E lembramos ao torcedor que no próximo final de semana começa o Campeonato Brasileiro. Até lá, Jarbas. Até lá, Marcelo. Um grande abraço. Obrigado outra vez. Marcelo Santos estará conosco, claro, na temporada 2013 do Campeonato Brasileiro. E com o hino do Coringão vou deixando você, amigo internauta. Corinthians empatou com o Santos e é campeão paulista da temporada 2013. Já já o Nilson Ribeiro encerra a nossa jornada esportiva pela JD e pela VDFB. Obrigado aos companheiros que estiveram conosco. A Transpaulista Web, a Web Rádio Boca, a JR Esportes Mato Grosso, o time do Rodrigo Sérgio. Obrigado, Rodrigão. Que legal, cara. Obrigado. Um grande abraço para você e para os corentianos aí da região de Cuiabá, no Mato Grosso. A ST Esporte, a Rádio Cidade da Paraíba, do Francisco Gomes. Um abraço a todos vocês. Obrigado pela audiência. É isso aí. Vê se se cuide. Um abraço do tamanho do Brasil. Campeão dos campeões, eternamente, dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, que tradições e glórias diz. Tu és o orgulho dos esportistas do Brasil. Teu passado é uma bandeira, teu presente é uma missão. Segura-nos entre os primeiros, o nosso esporte pretão. O Corinthians grande, sempre altanheiro. Reis do Brasil, o clube mais brasileiro. Salve o Corinthians, que tradições e glórias diz. Tu és o orgulho dos esportistas do Brasil. É isso aí, Jarbas Duarte. Até a próxima jornada. Jornada Esportiva ao vivo, às quartas e aos domingos, no futebol pela internet ponto com ponto BR. Jornada Esportiva ao vivo. Jornada Esportiva ao vivo, às quartas e aos domingos, no futebol pela internet ponto com ponto BR.